Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Luizinha do Rabedão Passando o rei do mandela, sei qual é tua intenção As carinhas de safada batendo o corpo no chão Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Luizinha do Rabedão Passando o rei do mandela, sei qual é tua intenção As carinhas de safada batendo o corpo no chão Ô, ô, Johnny-Ano, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rotina, não caio em qualquer papo Ô, ô, Johnny-Ano, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rotina, não caio em qualquer papo Não deslizar, deslizar, vem jogando esse papo E para, pode pá, vai ser só colocado Não deslizar, deslizar, vem jogando esse papo Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Luizinha do Rabirão Passando o jeito Mandela, sei qual é tua intenção Descarinha de safada batendo o corpo no chão Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Luizinha do Rabirão Passando o jeito Mandela, sei qual é tua intenção Descarinha de safada batendo o corpo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rotina, cai em qualquer fato Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu faço rotina, cai em qualquer fato Não deslizar, deslizar, vem jogando esse vantão Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Não deslizar, deslizar, vem jogando esse vantão Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado E aí Se inscreva no canal